Oi gente, estamos aqui mais um vídeo do Lucas Universal e hoje nós estamos aqui com Guilhermão, Laurona e Samuel do meu antigo vídeo. E eu, né gente, é claro. Então, hoje nós vamos fazer uma guerra de neuf, que um vai ficar gravando enquanto os outros vão disputar. Aquela é a arma de Samuel? Essa é a minha arma. Tute, tute, tute. Tá bom, então vamos lá. Guilherme, eu vou começar gravando. Então, gente, os dois participantes já estão prontos. Agora já é pequeno, maluco. Guilherme, vire de costas. Samuel, você tem 10 minutos, desembricadeira, 10 segundos, e o Guilherme vai começar a te perseguir. 3, 2, 1 e valendo. Fight! Pode ir. Não foi. Que costa. Vai, Guilherme, vai. E a gente vai levar o carro. Mas aí tem que comprar o carro. Ah, errou! Errou! Au! A merda é remosta. Eu consegui. Eu rendi na balé, mas eu já acertei na balé. Tá faltando uma. Tá com a Laura. Tá com a Laura? O meu. Então é a outra. Então, gente, acabamos mais um vídeo aqui com esse bolão feio. Mas, deixem aí o seu curtir, comentar, compartilhar, e se inscrever. Tchau, Samuel.